TAM, TAM, TAM TAM, TAM, TAM Deixa eu ver, deixa eu ver Aonde, aonde? Aqui! Não, tá fácil, ele vai achar Atrás da porta Não, 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 tá bem, tá muito fácil Dentro da gaveta Isso! Ótima ideia Junta, junta Guarda tudo Apola a boneca O sapatinho Esconde, esconde Tranca tudo O chucalha, a fadinha O ursinho Faz a mágica Começar Cada brinquedo Em seu lugar O Belé Léo Já vai chegar E pega tudo Que encontrar Belé Léo Não adianta procurar Meus brinquedinhos Você não vai encontrar Eu já esconde tudo No lugar Belé Léo Pode chorar Espermear Belé Léo Belé Léo Belé Léo Junta, junta Junta, junta Guarda tudo A bola, boneca O sapatinho Esconde, esconde Tranca tudo Do chucalho Do chucalho A fadinha O ursinho Faz a mágica Começar Cada brinquedo Em seu lugar O Belé Léo Já vai chegar E pega tudo O Belé Léo Belé Léo Belé Léo Belé Léo Belé Léo Não adianta procurar Meus brinquedinhos Meus brinquedinhos Você não vai encontrar Eu já esconde tudo No lugar Belé Léo Belé Léo Belé Léo Uh Belé Léo Belé Léo Uh Pode chorar Espermear Belé Léo Belé Léo Belé Léo Belé Léo Belé Léo Belé Léo Belé Léo